Coisas que quase ninguém sabe aqui no Minecraft Pixelmon. Pelas configurações do Pixelmon, eu consigo colocar um Pokémon no nível infinito. E o melhor de tudo é que realmente funciona. Todos os base stats do Pokémon são aumentados proporcionalmente. Alguns Pokémons ultrapassam os 30 mil de vida. O Pixelmon, ele costuma dar indícios das suas próximas atualizações. Por exemplo, se você tirar uma foto de um Joutique, você consegue colocar ele na cabeça. E quem joga o Pixelmon sabe que na versão 1.12 é impossível você colocar Pokémons na cabeça. Ou seja, eles estavam testando as futuras atualizações. Antes mesmo de ser adicionado no Pixelmon, já era possível você criar um PokéStop. Não tinha como você clicar nele, mas um modelo já estava dentro do jogo. E a única forma de você conseguir um Pokémon selvagem nível 100 é dentro das cavernas. É possível você encontrar Escadril, Lairons e diversos outros Pokémons já no nível 100. E pra evoluir, é só dar um Hurricane. Tá, mas agora eu vou te contar...